E tem algum processo de composição dele Que você lembra com muito carinho de ter feito parte Alguma das músicas famosas Ou alguma música que ele compôs e veio te mostrar Ou você ouviu pela porta ele cantando Ouvindo pela porta eu ouvia sempre Que eu sou aquela mãe inconveniente Mas ele não sabia Geralmente quando já estava pronto o disco Ele levava primeiro para a gente escutar Nem o João que era o presidente da gravadora Não entrava no estúdio, não se metia, não falava nada E era ele com os amigos, com o produtor Com o diretor artístico Aí quando ele trazia o produto pronto Para mostrar a gente Então era assim, ainda bem Porque eu sou muito metida E se ele fosse me pedir opinião Eu era capaz de fazer a música sozinha sem ele Então foi bom ele ter dado um tempo E existem letras inéditas Que ele deixou O que você pretende fazer com essas músicas? Pois é, algumas Eu antes da pandemia Eu estava com a ideia de fazer um disco Só com as letras inéditas Feitas, as músicas feitas por várias pessoas Alguns já chegaram até a fazer Por exemplo, Carlinhos Brown fez uma O Caetano está com uma letra para fazer O Rogério Flauzino e o meu irmão São apaixonados pela obra do Cazuza Então eles sabem tudo Independente do Jota Quest Porque ele é um grande cantor E um grande compositor também E eu gosto muito dele E ele já musicou como irmão Umas três letras inéditas E uma delas ele até já gravou Chama-se Não Reclamo Ele já cantou no Fantástico até Já lançou no Fantástico Mas aí essa ideia do CD Ficou parada um pouco Para esperar essa época passar Então já tem muita gente que já musicou O Xande de Pilares É um leque assim Sem discriminação de sambista ou não Então o Xande de Pilares também fez uma muito bonita Estou passando a pandemia Vai lançar esse CD, né? Porque eu já estou querendo escutar Vai ser uma salada mista Ai, que legal Inclusive porque vai trazer as letras lindas dele Com o estilo musical de outros compositores tão bons E vai fazer esse casamento A ideia é essa A ideia é essa mesmo Que legal E você vai fazer parte do CD em algum momento? Não, imagino De jeito algum Eu sou aposentada Eu não quero fazer parte, não Eu claro que não vou deixar sair nada que eu não goste Nada que eu não aprove, né? Com certeza Mas fora isso, não